Olá, sou Ana Guedes com mais uma edição do VOA 60 Eleições. A CNN diz que numa sondagem nacional, aos que assistiram ao primeiro debate presidencial na noite de quarta-feira, 25% diz que Obama ganhou contra 67%, dizendo que foi Romney que ganhou o debate. O diretor de sondagens da CNN disse que nenhum candidato presidencial ultrapassou 60% desde que a pergunta começou a ser feita em 1984. O Washington Post escreve que Romney questionou o historial do presidente Obama em economia, saúde e déficit. O Boston Globe concorda que Romney teve forte desempenho e sugere que a vantagem de Obama nas sondagens poderá ter encorajado o presidente a adotar uma posição cautelosa neste debate. O National Journal diz que até os apoiantes de Obama reconhecem que Romney ganhou. Citando um estratega democrata, escreve, nos dois próximos debates, o presidente precisa de combater Romney ou perderá esta luta. É tudo por hoje. Votaremos. Votaremos.